Será que eu perdi o amor da minha vida? Porque será que você não me ama, Roqueirinha? Eu não entendo. Você voltou pra mim, mas foi embora de novo. Talvez, às vezes eu tenho vontade de chorar, mas eu consigo. Será que eu te perdi? Será que eu te perdi mesmo?